Ei, ei você, psiu, olha aqui um instante Estou aqui desde cedo querendo te ver Ei, ei você, psiu, ouça um instante Eu estou apaixonado, meu bem, por você Há muito tempo, por este momento, eu espero Pra revelar o segredo da minha paixão É isso aí, alô, ouvintes da 95, meu cordial, boa tarde Está no ar pra você o super campeão de audiência Hoje, sábado 6 de junho de 1999 Comunicando com você, João de Dezin Fazendo parte da sonoplastia João Sobreira Eu daqui e você daí juntos Vamos fazer o brega rolar de meio-dia até as 3 da tarde Aqui pela 95,1 É isso aí, prepara as emoções, prepara a sua fitinha Levante o som, porque a partir de agora Está no ar uma porrada de brega É isso aí, convidamos você a participar Do primeiro encontro de vereadores no polio esportivo Você não paga nada, é só ir lá e assistir A partir de agora, já começou desde as 9 horas Participar você e leve em sua família Há muito tempo, por este momento, eu espero É isso aí, preparou a fita E as emoções, porque vai entrar no ar Hoje é pra matar Hoje o brega é pra arrasar O brega rasgado, puro rasgado Você é tudo na vida Pra mim que eu quero Venha, meu bem Ser a dona do meu coração É isso aí, vamos pegar primeiro com Hamilton Lelo É isso aí, aqui na 95, o brega não para É isso aí, uma alusão aí pra galera aí Na praça Getúlio Vargas, aí os barraqueiros A todos vocês aí que faz a Vale do Sucurro A FM mais tocada e sempre mais na cidade Olha aí, meu alusão especial aí para o bairro Acampamento, encostada Vai também, um alusão especial para o bairro Panorama Belém, Coab e Mutirão A minha vida Você não sabe o que quer me dizer Vai Saguim, Bela Vista Alô, Bela Vista Aquele abraço aí do Vale do Brega A todos vocês que estão em sintonia É sempre a mais ouvida, a mais tocada da cidade Olá, João Sobreira Estou participando de seu maravilhoso programa Harmony, Adina, esposo Sofreu, Cacão, Copinho Armandinho, Coelho, Guilherme, Nessi E para o Messias e Dona Cristina Aí também para o Fátima e seu filho Fernanda, assina Arlete no bairro Acampamento do Sangador É isso aí, você pediu E vamos rolar a sua música É isso aí, o próximo Brega O próximo Brega É o João Patrício É do Patricial O João Patrício Peças E o Vinícius Alberto E Abel E Emmanuel E o Bilu Bilu, o que é de Bilal? É, parabenizando O nosso amigo Oswaldo O Patrício E Alzira Pela passagem do seu aniversário Que esta data se repita Por muitos e muitos anos Parabéns, Oswaldo É E a música Vai aí É isso aí Noventa e cinco vírgula um Sempre mais A mais tocada A mais ouvida da cidade A número um É Oi João de Dezinha É pela primeira vez Que estou lhe escrevendo É, pareceu maravilhoso O programa Para lhe pedir A música de Júlio Nascimento É, para ouvir, curtir E oferecer para A minha mãe Para o Kiko de Mariano E meus irmãos É, Mauro, Joaquim, Lourival E os amigos e amigas Ana Cristina, Aurora Neném, a Chica O Zé, o Nilson É, o Guinaldo O Ciro, o Deda O Antônio Antônio Rosena Marlúcia O Vital A Valera Eliane E o grande amor Da minha vida Luizinho Eita, mulher apaixonada Assina Antônio Francineto No bairro Acampamento Obrigado, Acampamento Pela audiência do seu Raio do Ligado E vamos curtir E vamos curtir a música De Júlio Nascimento É isso aí Noventa e cinco vírgula Um, sempre a mais tocada A mais ouvida A mais ouvida da cidade A número Willen José Vazio Daniel Laurindo E pede a música Um pedaço De mulher De morena Eita, mulher Vai também Para Tadeu E Gustavo Os dois Do Riacho da Vaca E também Manda o Gustavo Manda para as meninas Da Cachoeirinha O próximo brega Então, faltando cinco minutinhos aqui Para uma da tarde Vamos de brega